Uma coisa não tá boa no Rio de Janeiro não, hein? É, você viu o Jefferson, por exemplo? Você falou que não tá boa e não tá mesmo. Você viu o que aconteceu com o goleirão? Você viu só? Teve que até ajoelhar, ajuda a ação. Absurdo o que tá acontecendo no Rio de Janeiro. Uma figura pública lá e... É... Passa por isso, hein, Bruno Prado, né? É um absurdo o que tá acontecendo no Rio de Janeiro. O Jefferson foi assaltado. Levaram o carro do Jefferson, o goleiro do Botafogo, da seleção brasileira. É, essa é a questão... Lebrou a imagem ali. É, se o que aconteceu com o Jefferson pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer cidade do país. Pra quem tem imagem, a gente tá vendo o que aconteceu com o Jefferson, com o carro importado preto e os bandidos chegaram aí num carro prateado e ele foi cercado. Lance... Uma situação... Lance, a gente tá achando que é um lance de jogo. Uma situação dramática ali, né? Lamentável. É, nós não temos segurança. Simplesmente não temos. Isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar. Não tem horário, lugar. Todos estamos sujeitos a isso, infelizmente. É, o carro do Jefferson foi recuperado. É, mas o susto, a cena... Não, isso não passa, isso não passa, sem dúvida. Sabe... Dois caras apontando a arma, Spímpulo. Não passa de jeito nenhum. Com aquela touca ninja, só com o olho de fora. Isso não existe. Sabe... É muito triste. O Jefferson levantando ali na calçada, largaram o carro no local ali. É triste demais, viu? É o duro é saber que isso acontece a cada segundo. Não, e não só no Rio, em todo lugar do Brasil. No Brasil, no Brasil. É a pena... Té rep spezieto.